A Mata Atlântica é constituída por um conjunto de formações florestais e ecossistemas associados, como as restingas, os manguezais e os campos de altitude. A área, originalmente ocupada por ela, hoje, abriga cerca de 70% da população brasileira. Desta forma, apenas 6% ainda estão bem conservados em fragmentos acima dos 100 hectares. Mata Atlântica, a floresta provial atlântica, possui uma das maiores biodiversidades do planeta. No passado, tinha cerca de 1 milhão de quilômetros quadrados. Ela ia de o Rio Grande do Sul, no sul do país, até o Rio Grande do Norte, no nordeste, com grandes manchas no sudeste. Hoje, temos apenas fragmentos. Em 1500, as nau portuguesas chegaram em Cabralha, Porto Seguro, abriram uma clareira, pegaram uma grande árvore e fizeram uma cruz. Ali começou a destruição da Mata Atlântica. Hoje, nós temos cerca de 6% desta imponente floresta tropical. Temos grandes fragmentos no sudeste. É importante preservar essa biodiversidade. Hoje, uma das maiores riquezas do planeta. É daqui da Mata Atlântica que podemos extrair substâncias que serão utilizadas em várias áreas, como a metodologia, a farmacologia, a medicina e muito mais. Mesmo reduzida e fragmentada, estima-se que existam cerca de 20 mil espécies vegetais, o que é maior que de alguns continentes como a América do Norte e Europa. E em relação à fauna, foram levantadas mais de 2 mil espécies, entre aves, répteis, anfíbios, mamíferos e peixes. Além de ser uma das regiões mais ricas do mundo em biodiversidade, regula o fluxo dos mananciais hídricos, protege escarpas e encostas das serras, além de servir como fontes de alimentos e plantas medicinais, lazer e turismo. Legenda por Sônia Ruberti